Se preciso fosse, eu daria a minha vida Pra ficar ao menos um minuto com você Se preciso fosse, eu daria a minha vida Daria tudo para ter o seu amor Nem mesmo o céu e as estrelas lá no alto Tem a beleza que existe em seu olhar Tudo eu daria se eu pudesse nesta hora Ficar ao menos um minuto com você Conseguindo assim o meu caminho A esperar por você Só o seu amor me fala feliz Só o seu amor Vou seguindo assim o meu caminho A esperar por você Só o seu amor Me fala feliz Só o seu amor Nem mesmo o céu e as estrelas lá no alto Tem a beleza que existe em seu olhar Tudo eu daria se eu pudesse nesta hora Ficar ao menos um minuto com você Tô seguindo assim o meu caminho A esperar por você A esperar por você Só o seu amor Me fala feliz Só o seu amor Tô seguindo assim o meu caminho A esperar por você A esperar por você Só o seu amor Tô seguindo assim o meu caminho Tô seguindo assim o meu caminho A esperar por você Só o seu amor Tô seguindo assim o meu caminho Tô seguindo assim o meu caminho